Para tentar otimizar a oferta dos serviços da assistência do Hospital do Senhor Arco Verde e seus anexos, nós fizemos agora, pactuado junto com a CIRC, que é o Comitê Intergestor Regional, com todos os municípios da planície litorânea que tem o Parnaíba como referência, fizemos a reunião agora uns 10 dias atrás, explicando essa mudança, a intenção da mudança, e essa mudança começa a valer a partir de hoje. Os pacientes que antes buscavam Nossa Senhora de Fátima como porta de entrada para síndromes respiratórias, voltaram a ter o PS do Hospital do Senhor Arco Verde como referência para esse atendimento. A nossa intenção é otimizar o serviço, uma vez que a nossa média móvel de casos de síndrome respiratória, ela diminuiu, então estavam procurando Nossa Senhora de Fátima pacientes de outras patologias, patologias essas que têm condição de ter uma melhor assistência aqui no Hospital do Senhor Arco Verde. Então, de forma pactuada com os municípios, nós procedemos a essa mudança, que a partir de hoje, o paciente que tiver síndrome respiratória, ele virá para o EDA, será que terá um setor especializado, um isolamento respiratório, para que esse paciente seja feito o primeiro atendimento, seja feita a testagem, e em si, identificando a síndrome respiratória, ele vai de forma regulada para o Nossa Senhora de Fátima para melhor dar essa assistência, uma vez que não sendo síndrome respiratória, ele já está no hospital e terá aqui a assistência mais ampla, de acordo com o nosso nível de complexidade que nós ofertamos aqui no Hospital do Senhor Arco Verde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.